Música Boa tarde, hoje nós vamos conversar sobre o processamento do cacau para a fabricação do chocolate Por que o processamento do cacau é tão importante? Porque ele é a matéria-prima principal que é utilizada na fabricação dos chocolates E o chocolate é um produto muito apreciado no Brasil e em todo o mundo Como que é então o surgimento desse fruto? O fruto do cacau, ele nasce a partir de uma árvore, a gente chama os pés de cacau E aonde que crescem essas árvores de cacau? Normalmente as árvores de cacau, elas crescem em países onde o clima é tropical E esses são países que a linha do Equador está passando Aqui no Brasil, nós temos fazendas produtoras de cacau na Bahia, por exemplo Claro que a gente pode encontrar pés de cacau por todo o Brasil Mas as plantações comerciais, elas são normalmente nesses lugares ou nesses estados Que estão próximos da linha do Equador, 15 graus acima ou 15 graus abaixo Então nós temos vários tipos de frutos de cacau Nós temos o forasteiro, o trinitário, o crioulo Então tem uma série de variedades Aqui no Brasil, as árvores de cacau, quando elas são plantadas Elas normalmente ficam muito bem em locais onde eu tenho fazendas Em consórcio com outras plantações Então é muito comum encontrar as árvores de cacau plantadas no meio das florestas Ou com outras plantações Como que a gente sabe se o fruto do cacau está maduro? Então dependendo da variedade, o fruto do cacau tem uma determinada coloração No Brasil, o cacau que se planta, o fruto, à medida que ele vai ficando maduro Ele vai adquirindo a coloração amarela Então quando os frutos estão com essa coloração, eles são colhidos Então a colheita dos frutos, muitas vezes ela dura até seis meses Porque os frutos, eles não amadurecem todos de uma vez só Essa colheita, ela é feita manual Então é utilizado um alicate e os frutos são retirados dos pés Então o fruto a gente chama que é a baga do cacau Então esses frutos são retirados dos pés E são colocados ali próximo das árvores, ali mesmo na fazenda Após a colheita desses frutos, o que é feito? É feito o corte dos frutos, o corte da baga Então a baga do cacau, ela é cortada, normalmente com uma faca E é retirada a polpa interna que contém as sementes do cacau Normalmente esse processo, ele é feito bem manual Então tem algumas máquinas bem rústicas que fazem até a quebra dos frutos Mas ele é ainda muito feito de forma manual, com a utilização de facas Então fez o corte das bagas do cacau A casca que sobrou, ela fica ali mesmo na fazenda Então esse resíduo, ele vai ficar ali na plantação E ele vai ser decomposto O que nós retiramos então, que é a parte da polpa É o que? A polpa mucilaginosa, que é uma polpa branca que recobre os frutos Ela é rica em açúcares E esses açúcares, eles serão utilizados então pelos micro-organismos Durante a fermentação do cacau Como que ocorre essa fermentação do cacau? Então, as amêndoas são retiradas dos frutos Isso é feito normalmente lá na plantação Depois, essas amêndoas, elas são levadas para um local coberto Dentro da fazenda E elas são colocadas para a fermentação No que a gente chama de coxos O que são esses coxos? Os coxos de fermentação nada mais são do que caixas Feitas normalmente de madeira Eles podem ser cilíndricos, eles podem ser retangulares Então, as amêndoas, as sementes, desculpem Elas ficam ali dentro desses coxos de fermentação E essa é uma das etapas mais importantes do processo Por quê? Se a fermentação não for bem conduzida Dificilmente tem um outro processo posterior na fabricação do chocolate Que vai corrigir os defeitos deixados na fermentação Então, essa fermentação, ela pode durar até 5 ou 6 dias A primeira fase é a fase anaeróbia Onde se tem a fermentação alcoólica Isso pode durar de 1 a 2 dias Depois disso, acontece o quê? A fermentação aeróbica Como é que é feita essa fermentação? Com o revolvimento manual da massa Então, tem a entrada de oxigênio E nesse processo, então, de fermentação aeróbio Eu tenho o quê? A fermentação acética E durante esse processo de fermentação Muitas reações fisico-químicas, elas irão acontecer Então, a parte da bioquímica, ela é bem importante nesse processo O que a gente pode citar como principais reações que acontecem Ou principais transformações que acontecem durante a fermentação Uma delas é a elevação da temperatura Com a elevação da temperatura, eu tenho a morte do germe E daí, a semente, ela passa a ser chamada de amêndoa Então, só depois da morte do germe, que nós denominamos de amêndoa do cacau Então, depois da elevação da temperatura, nós temos o quê? A liquefação da polpa Então, toda aquela polpa mucilaginosa Ela é utilizada pelos micro-organismos e ela se liquefaz Então, a amêndoa, ela vai estar limpinha Ela vai estar sem a presença da polpa E o que eu tenho, então, nesse processo de fermentação? Adicionalmente, a formação de muitos ácidos E muitos desses ácidos, eles são indesejados no processo Então, eu preciso de outras etapas, como a secagem Para que ocorra a remoção desses ácidos Tem uma outra transformação bem importante, que é o quê? As amêndoas, elas vão mudando de cor durante a fermentação Então, no começo, as sementes, elas são bem clarinhas E à medida que vai acontecendo essa fermentação Elas vão adquirindo uma pigmentação mais escura Que é característica daquela coloração escura do chocolate Então, ao final desse processo, o que nós temos? Bem no finalzinho ali da fermentação Tem uma formação importante dos precursores do aroma E os sabores característicos do chocolate Então, as amêndoas, após a sua fermentação Elas são colocadas para secar Essa secagem é importante por quê? Porque durante a secagem Vão ser removidos uma parte dos ácidos indesejáveis Formados na fermentação Então, tem muitos ácidos acéticos Nessa categoria Eles são ácidos que foram formados Lá na fermentação acética E esses ácidos são indesejáveis E eles são altamente voláteis Então, durante a secagem Com a presença do calor Eu tenho a volatilização De uma boa parte desses ácidos E eu também tenho um outro fator importante Que é a diminuição do conteúdo de água Então, as amêndoas, elas chegam no final Com uma umidade de 3, 4, até 5% Depende da variedade Depende do local Como que é feita essa secagem? Essa secagem é simplesmente Espalhando as amêndoas Em um local apropriado Normalmente é como se fosse um terreiro Seria bem similante ao que se faz Para secar o café Então, as amêndoas são espalhadas Eu posso ter cobertura nesse local Mas o que é mais utilizado É a radiação solar Então, eu utilizo do sol Para promover essa secagem E à noite as amêndoas São recolhidas Para evitar que elas Sejam atacadas por insetos Ou que sejam molhadas por chuva Ou intempéries que podem vir a acontecer Depois da secagem das amêndoas Elas estão prontas Para serem enviadas Para as indústrias produtoras Então, de amêndoas Ou as indústrias processadoras De amêndoas de cacau Que vão fazer o que? Vão processar essa amêndoa Para originar as matérias-primas Mais importantes na fabricação do chocolate E quais seriam essas matérias-primas Mais importantes? Com a trituração da amêndoa do cacau Claro, depois da sua limpeza Obviamente O que eu tenho? Quando eu trituro a amêndoa do cacau Eu tenho a formação do líquor E o líquor é uma das matérias-primas Mais importantes para fabricar o chocolate O que é o líquor? Ele é a amêndoa moída Então, aqueles chocolates Que são denominados de 70% de cacau Eles têm muito líquor Aquela parte escura do chocolate Então, nós temos grandes indústrias Que são produtoras dessas matérias-primas Para fabricar o chocolate E, além do líquor Pode ser produzida a manteiga de cacau No processo de produção da manteiga de cacau Como sobra do produto Tem a torta E dessa torta, então, é feito o quê? É feito o pó do cacau E esse pó do cacau tem a coloração escura E esse pó é utilizado na fabricação dos achocolatados A manteiga de cacau, por sua vez Ela tem uma coloração clara Então, nós temos esses três ingredientes Como os principais e mais importantes Na fabricação do chocolate Que ou é a produção do líquor Ou é a produção da manteiga de cacau E a produção do cacau em pó E depois disso, claro Nós temos muitas outras indústrias Que vão operar somente, então Com a fabricação em si dos chocolates Qual que é a importância do engenheiro de alimentos Nesses processos? Então, a importância é muito grande Principalmente nas indústrias Que processam a amêndoa Para a fabricação dos ingredientes Para a obtenção do chocolate FATRIC Então, eu vou deixar para a founding A normalidade Fator Tato 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 Obrigado.